Neste vídeo, vamos debruçar-nos sobre a relação entre o binómio de Newton, as combinações e o triângulo de Pascal. Se pensarmos no x mais y ao cubo, este binómio ao cubo, e vamos servir-nos disto apenas como um exemplo, e é um binómio elevado apenas a 3 para que a explicação seja mais simples. E x mais y ao cubo vai corresponder, no fundo, a x mais y vezes x mais y vezes x mais y, o binómio a multiplicar por ele próprio, aparecendo 3 fatores. E podemos dizer que este é o primeiro binómio, temos um x mais y a multiplicar por outro x mais y, vamos chamar a este o segundo binómio, e ainda outro x mais y, vamos chamar a este o terceiro binómio, o terceiro x mais y. E temos aqui o desenvolvimento desta potência. E se olharmos, por exemplo, para este termo aqui, podemos pensar de quantas formas podemos encontrar o x elevado a 1 e o y elevado a 2. Ou, de outra forma, podemos pensar, temos aqui 3 binómios, e de que forma é que podemos escolher 2 deles para contribuir com o y? Queremos escolher 2 vezes o y. Então, por exemplo, poderá ter sido o primeiro binómio a contribuir com o y, e o segundo binómio a contribuir com o outro y, e do terceiro ser o x. Ou poderá ter sido o primeiro binómio e o terceiro a contribuir com o y, ou poderá ter sido o segundo binómio e o terceiro a contribuir com o y. E, claro, o outro binómio que não escolhemos terá sido aquele que contribuiu com um x para este termo. Então, temos 3 binómios, temos 3 binómios, dos quais queremos escolher 2, as combinações de 3, 2 a 2. Vamos escolher 2 binómios para contribuírem com o fator y. Daí, fazer sentido recorrer às combinações. Temos 3 binómios, temos as combinações de 3, 2 a 2. É a mesma situação de quando temos, por exemplo, 3 pessoas e queremos escolher 2 delas para sentar em determinadas cadeiras, sem que nos interesse em que cadeiras se vão sentar. Queremos apenas escolher 2 dessas 3 pessoas. Aqui passa-se exatamente o mesmo. Destes 3 binómios, quais são os 2 binómios que vamos escolher para contribuir com o y? E o terceiro, aquele de onde não tiver saído um destes 2 y, será aquele que nos vai contribuir com um x. Agora, se pensarmos no triângulo de Pascal, vamos encontrar uma ideia bastante semelhante. Temos, então, 3 binómios. Temos um primeiro binómio dado por x mais y, x mais y. Temos o segundo binómio dado também por x mais y, x mais y. E temos um terceiro binómio dado igualmente por x mais y, x mais y. Agora, partindo deste primeiro 1, vamos considerar que sempre que formos para a esquerda, estamos a escolher um x e sempre que formos para a direita, estamos a escolher um y. E cada nível que acrescentamos ao triângulo de Pascal irá corresponder a escolher um x ou um y de cada binómio. Ao acrescentar um nível, vamos escolher um x ou um y do primeiro binómio. Vamos escolher um x ou vamos escolher um y deste primeiro binómio. E vamos ter uma maneira de escolher o x e uma maneira de escolher o y. Depois, do segundo binómio, podemos escolher um x ou um y depois de já termos escolhido um x ou um y. Se escolhermos um x, depois de já termos escolhido outro x, vamos ficar com um x ao quadrado. E temos apenas uma maneira de o fazer. Escolhendo um x do primeiro binómio e um x no segundo binómio. Da mesma forma, se depois de termos escolhido um y, escolhermos outro y, vamos ficar com um y ao quadrado. E temos apenas uma maneira de o fazer. Escolhendo o y no primeiro binómio e y no segundo binómio. Mas, se depois de escolhermos este x, escolhermos um y, vamos ficar com um termo onde vai aparecer um x e um y. Da mesma forma, vamos ter um termo com x e y, se depois de escolhermos este y, escolhermos um x. E, portanto, temos duas maneiras de encontrar um x, y. Escolhendo o x do primeiro binómio e o y do segundo, ou o y do primeiro e o x do segundo. Duas maneiras de encontrar x, y. Depois, mais uma vez, podemos escolher x ou x ou x. Ou podemos escolher y ou y ou y. Escolhendo o y no primeiro, no segundo e no terceiro binómios, vamos encontrar um termo em y ao cubo. E temos apenas uma forma de o fazer. Escolhendo x no primeiro, no segundo e no terceiro, vamos encontrar o x ao cubo. E temos apenas uma forma de o fazer. Escolhendo x em todos os binómios. Aqui, vamos ter três maneiras de encontrar o quê? De escolher x, e depois x, e depois y. Ou seja, de termos x ao quadrado vezes y elevado a 1. Reparem que, se viéssemos daqui, já tínhamos duas maneiras de encontrar x e y, e depois íamos multiplicar por x. E, por isso, teríamos x ao quadrado, y elevado a 1 também, por mais duas maneiras. Temos duas e uma, três maneiras de encontrar x ao quadrado vezes y elevado a 1. Da mesma forma, vamos ter três maneiras de encontrar x, y ao quadrado, que é o termo de que estávamos a falar. Temos aqui o x elevado a 1 e y elevado a 2. x elevado a 1 vezes y elevado a 2. E o que estamos a dizer é que temos três maneiras de chegar a este ponto. Reparem que, se estivéssemos aqui, tínhamos uma maneira de ter y ao quadrado, e se o multiplicarmos por x, ficamos, então, com x vezes y ao quadrado. Temos uma maneira de vir por aqui. Ou podíamos já ter x vezes y e multiplicar por y para ficar com x vezes y ao quadrado. Mas já tínhamos duas maneiras de chegar aqui e, por isso, vamos ter duas maneiras de chegar aqui. Mais uma maneira de chegar aqui e temos três maneiras de chegar ao termo x vezes y ao quadrado. Mas, para ficar claro, vamos mesmo marcar estes três caminhos. Podemos ter o caminho em que escolhemos, primeiramente, o x e depois um y e, depois, novamente, o y. Ou seja, o que estamos a dizer é que, no primeiro binómio, escolhemos o x. No segundo binómio, optamos pelo azul pela direita, escolhemos o y. E, no terceiro binómio, voltamos a escolher o y. E este é um dos caminhos possíveis, uma das maneiras possíveis para encontrar o termo em que temos x vezes y ao quadrado. Mas nós não queremos apenas uma, nós queremos todas as maneiras possíveis de chegar aqui. Queremos confirmar que são três, como aqui temos indicado. Outra forma seria escolhendo, primeiro, um y e, depois, um x e, depois, novamente, um y. Ou seja, estamos a dizer que, deste nível, do primeiro binómio, escolhemos um y, depois, escolhemos um x, viramos à esquerda e, depois, novamente, um y, viramos à direita. E temos, ainda, um terceiro caminho. Podemos escolher y no primeiro binómio, y no segundo binómio e x no terceiro binómio. y, y, x. E temos, então, os três caminhos. E, no fundo, ao fazer estas escolhas, o virar à direita ou à esquerda, ao escolher estes caminhos, estamos a optar duas vezes pela direita, para encontrarmos duas vezes o y e a optar uma vez pela esquerda, para encontrarmos uma vez o x. E, assim, nos três momentos em que podemos optar pelo x ou pelo y, queremos que, em dois e apenas dois, a escolha seja y. Estamos, por isso, a escolher dois em três. E temos, assim, a nossa relação entre as combinações e o triângulo de Pascal. De cada vez que estamos a virar à esquerda ou à direita, o que estamos a fazer é a pegar num binómio e a optar entre um x ou um y. Entre o x à esquerda ou o y à direita. Em cada um destes caminhos, estamos a escolher dois y a partir de três binómios. Em cada uma destas combinações, estamos a escolher dois y a partir dos três binómios. E, por isso, ainda que pensando de formas diferentes, estamos a resolver exatamente o mesmo. E é por isso que o triângulo de Pascal está relacionado com as combinações e ambos são úteis para determinar os coeficientes do desenvolvimento da potência de um binómio. E, por isso, o triângulo de Pascal está relacionado com as combinações.